Olá pessoal, meu nome é Isadora. Eu dividi esse módulo em 10 partes, 10 tópicos principais. O primeiro deles é a introdução à epidemiologia, depois eu vou falar sobre vigilância epidemiológica, depois sobre vigilância em saúde, as zoonoses e doenças de notificação obrigatória, depois sobre a defesa sanitária animal, sobre os conceitos de saúde única e suas implicações na medicina veterinária, sobre os cálculos de incidência e prevalência, sobre as análises de associações de fatores de risco, o saneamento do meio, o ar, a água, o solo e as pastagens, depois sobre a biologia e controle de animais sinantrópicos, os roedores, os vetores, quirópteros e os pombos, e por último sobre os destinos discretas e cadáveres e restos animais. Então hoje a gente vai começar com a introdução à epidemiologia. Eu dividi a aula de hoje em tópicos principais, a gente vai começar com os conceitos básicos da epidemiologia, depois a gente vai passar sobre a ecologia da doença, depois sobre a dinâmica de transmissão de doenças, depois vamos falar sobre os indicadores de saúde, sobre os métodos empregados em epidemiologia e sobre a distribuição temporal e espacial das doenças. Sobre os conceitos básicos, esses são os conceitos que normalmente a prova vai cobrar de vocês. Então por isso que esses vão ser os tópicos que a gente vai começar a abordar hoje e que vão ser sempre durante as outras aulas abordadas, eles vão voltar a ser mencionados e aí hoje a gente vai ter meio que uma ideia sobre esses assuntos. Então os conceitos básicos da epidemiologia. É sempre importante saber que quando a gente fala sobre epidemiologia, a gente está falando sobre o estudo das doenças nas populações. Quando a gente fala de clínica, de terapêutica, a gente fala de indivíduos. Já na epidemiologia a gente tem a diferença que a gente trata sempre de populações e não de indivíduos. Quando a gente fala de populações humanas, a gente chama de epidemiologia e quando a gente fala de populações animais, a gente costuma usar o termo epizootiologia. Então os objetivos do estudo epidemiológico são principalmente conhecer os fatores responsáveis pela ocorrência das doenças nas populações para que através desse conhecimento da doença, do ciclo dela e tudo mais, a gente consiga chegar à prevenção e o controle dessas doenças. Esse vai ser sempre o objetivo da epidemiologia. A palavra-chave, então, epidemiologia é população. Pode ser uma população humana, uma população de bovinos, enfim, animais em geral, uma população de aves, enfim, a espécie animal não importa. Mas sempre que a gente falar em epidemiologia da doença, a gente vai falar sobre população. Então o estudo das populações, né, ela pode se dar de diferentes formas. As populações geralmente se dividem com relação a barreiras naturais e com relação a barreiras artificiais. Com relação às barreiras naturais, a gente vai ter populações contíguas e populações separadas. As populações contíguas vão ser aquelas populações que vão interagir entre si sem existir barreiras, como, por exemplo, as populações de um continente, de um país. Ela geralmente se trata de uma população que interage entre si sem barreiras naturais existentes. Já as populações separadas são aquelas onde existem, geograficamente falando, alguns empecilhos, como, por exemplo, uma montanha, ou o mar, é o caso de ilhas, por exemplo, ou países como o Chile, que tem a Cordilheira dos Andes, que isola ele de determinadas, de outras populações ao redor, né. Então tem determinadas doenças que vão ocorrer nesses países, como, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, ou mesmo o Chile, e que não vão ocorrer em outros lugares. Assim como tem doenças que vão ocorrer em todos os outros lugares, e nesses países, nessas localidades, não vão ocorrer, né. Porque essas populações são separadas. Com relação às barreiras artificiais, ou seja, que o homem impôs, né, a gente vai ter as populações abertas, onde não vai existir barreiras, né, onde os animais, ou pessoas, ou objetos, utensílios, enfim, vão transitar sem restrição. É o caso, por exemplo, dos rebanhos bovinos, onde se compra, se vende gado, sem que haja restrições de circulação dentro, por exemplo, de uma cidade, de um estado, né. Diferente, por exemplo, de uma granja, que é o que a gente chama de população fechada. Quando a gente tem restrição à entrada de pessoas, de utensílios, de animais, e a gente sabe que, por exemplo, para entrar dentro de uma granja, existem diversas medidas sanitárias que precisam ser tomadas, desde a entrada das pessoas, dos caminhões, enfim, tudo que entra, normalmente tem que ser muito rigorosa essa entrada, porque nas populações fechadas a gente normalmente não vai ter a entrada de fatores de risco para a doença. Já em populações abertas é muito mais fácil de se instalar uma doença. Outros conceitos que eu acho importante que vocês saibam no estudo das populações é a diferença de população local, metapopulação e população de risco. A população local vai ser um grupo de indivíduos que vai viver em um determinado local e conviver entre si. Eu considero uma população local como, por exemplo, uma localidade ou um município. Já uma metapopulação é uma população maior geograficamente, sendo composta por diversas populações locais. E aí eu sempre uso o exemplo de um estado. Um estado é construído por diversas populações locais, ou um país também. Então já é um lugar que abrange uma população maior geograficamente falando. E também população de risco. O que seria a população de risco? É a parte da população que é suscetível às doenças que a gente está considerando. Como, por exemplo, se a gente for considerar o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, a gente tem que a população de risco são os humanos. Se a gente falar sobre, por exemplo, sinomose, a gente tem que a população de risco são os animais. Eu não preciso me preocupar de um humano pegar uma doença, contrair um vírus, enfim, de uma doença que não afeta humanos. Então, claro, existem salva-seções de mutações e etc., que normalmente dão início a pandemias e surtos, mas a gente sempre vai tratar de população de risco como aqueles indivíduos que são suscetíveis a pegar a doença, a contrair aquela doença. Então, a gente vai falar um pouco também sobre a ecologia da doença. Lá nos primórdios dos estudos de um agente causador de doença, Henry Koch, em 1877, elaboraram os postulados que ficaram conhecidos, né, e por muito tempo permearam o estudo da microbiologia. O Koch, lá naquela época, falava que para um agente ser considerado como a causa daquela doença, ou seja, eu tenho uma doença e eu quero saber se esse agente é o que causa, eu preciso que esse agente seja isolado todos os casos daquelas doenças. Ou seja, eu vou pegar todos os doentes e vou fazer uma placa, ou vou fazer, enfim, uma lâmina desses doentes, né, com uma saliva, com um sangue, enfim, e eu vou isolar esse agente em todas as pessoas, em todos os animais, em todos os indivíduos, eu vou isolar o mesmo agente. Ele dizia também que o agente não poderia ser encontrado em outras doenças, além daquela que eu estou querendo comprovar. que o agente também devia ser capaz de reproduzir a doença após a inoculação experimental, ou seja, eu ia pegar esse agente e ia inocular em um indivíduo saudável e esse indivíduo obrigatoriamente precisava desenvolver essa doença, senão eu não poderia dizer que esse agente foi causador dessa doença. E também que esse agente, depois da infecção experimental, deveria ser isolado em todos os casos. Só que aí, conforme o estudo da epidemiologia foi avançando, se descobriu que, na verdade, o COC tinha uma visão simplista da relação causal entre agente e doença. Então, ele não considerava coisas como, por exemplo, uma coleta fora do período de excreção do agente ou um erro na coleta. Eu posso pegar de todos os indivíduos contaminados, porém, se eu errar esse tipo de coleta, ou se esse hospedeiro não estiver mais excretando o agente, eu não vou conseguir isolar ele daquele indivíduo. E mais ou menos, não é por isso que eu não posso dizer que esse agente causou essa doença. Por exemplo, também ele dizia que o agente não poderia causar outras doenças, não podia estar presente em outros tipos de doença. Só que aí ele desconsiderava as bactérias residentes e oportunistas que vão aparecer em várias doenças. A gente tem, por exemplo, uma doença de pele, a gente vai ter vários agentes ali. A gente não pode dizer que eles são o único causador, mas eles estão influenciando para a causa daquela enfermidade. Também ele desconsiderava, quando ele dizia que devia ser isolado, que, por exemplo, ele devia ser capaz de reproduzir a doença na inocução experimental e que depois ele deveria ser isolado após a infecção experimental, ele desconsidera totalmente o sistema imune do indivíduo, que pode estar apto a combater a doença. E aí, por isso, acabou não ficando doente com o agente, ou muito menos reproduzindo ele no organismo a ponto de ser isolado após a infecção experimental. Ou seja, quando os postulados de coque foram estabelecidos, eles só consideraram os fatores do agente, desconsideraram diversos outros fatores, principalmente os do ambiente, do hospedeiro, que são importantíssimos para uma enfermidade ser instalada. Então, a partir disso, se formou o conceito de ecologia da doença, ou tria de epidemiológica, que nada mais é considerar a multiplicidade causal das doenças. Então, eu vou ter aqui, nesse conceito, que até hoje é estabelecido, que para que uma doença ocorra, eu vou ter que ter a interação entre um agente, um hospedeiro, e um ambiente. Um agente que seja capaz de causar essa doença, um hospedeiro que seja suscetível a receber esse agente e causar, e que isso lhe cause uma doença, e um ambiente favorável para que esse agente e esse hospedeiro se comuniquem, enfim, e que isso possa causar realmente uma doença. Eu sempre uso esse termo, né, a ecologia, ela sempre nos lembra essa coisa de círculo, né, ou realmente uma relação intercausal. E é isso que significa aqui também. A gente vai ter uma relação entre esses três fatores que vão ser primordiais para que uma doença ocorra. Eles são fundamentais para que uma doença ocorra. Então, eu vou ter aqui esse triângulo, né, que vai ser como se fosse um triângulo equilátero, onde quando a gente tem um desvio, né, em uma das partes, isso vai ocorrer um desequilíbrio. E esse desequilíbrio entre as partes, ambiente, agente e hospedeiro, é que vai acabar causando a doença. A doença vai ocorrer quando esse desequilíbrio acontecer. E, então, a gente vai ter fatores que vão determinar essas doenças. A gente vai ter os fatores do agente, os fatores do hospedeiro e os fatores do ambiente. Os fatores do agente, que eu acho importante a gente considerar, é que o agente pode ter cepas e variantes diferentes. O agente pode ter diferentes tipos de virulência. O agente pode ter diferentes tipos de patogenicidade. Aqui eu trouxe um pouco do conceito de virulência e patogenicidade, né. A virulência é a capacidade do patógeno, né, de causar doença grave. E a patogenicidade é a capacidade de causar doença em maior ou menor quantidade de indivíduos. A gente também vai ter que o determinante do agente, ele não é só um agente biológico, não é só um agente microbiológico que pode causar uma doença. Um veneno, uma toxina, um fármaco, também pode ser considerado um agente causador de uma doença. Então, a dose desse agente também vai influenciar. Por exemplo, uma dose de um veneno, de uma toxina, de um medicamento. A efetividade desse agente também vai nos alterar essa cadeia. As propriedades antigênicas dele, a transmissibilidade desse agente, a via de inoculação, de eleição, né, desse agente. A gente vai ter, dependendo da via de inoculação, um agente mais ou menos patogênico. A resistência desse agente, né, ao organismo, enfim, ao meio ambiente. Onde a gente tem múltiplos casos de bactérias super resistentes, de, quando a gente fala de parasitas de carrapatos resistentes. Então, tudo isso, né, e a viabilidade desse agente no ambiente. Então, tudo isso vai interferir, né, e vai determinar se o agente vai ou não causar uma doença. Depois, a gente vai ter os fatores determinantes do hospedeiro. Outra coisa que eu acho importante lembrar é que muita gente, inclusive, por causa dos postulados de Koch, consideram como o agente sendo o fator mais importante, o fator determinante para a ocorrência de uma doença. E justamente o que a ecologia epidemiológica, né, a ecologia da doença traz, é que ele é importante, sim, um fator muito determinante para a ocorrência de uma doença, mas ele não é exclusivo. Por isso, a gente vai ter também os fatores do hospedeiro que vão ser determinantes para a ocorrência de uma doença. Por exemplo, a gente vai ter espécies animais que vão ser suscetíveis a uma doença e espécies que não vão ser. Assim como o que eu comentei antes do HIV, por exemplo. É um vírus humano, né, então ele afeta humanos. Então, a espécie é muito importante para que ocorra. Não adianta nada eu ter um vírus da imunodeficiência humana inoculado em um pássaro, por exemplo. Isso não vai causar doença, entende? O agente não é necessariamente o que vai causar doença. Eu preciso que o hospedeiro também seja suscetível a ele. O tipo físico, a genética, o sexo, a idade, o estado fisiológico, a resistência desse hospedeiro àquele que a gente estava falando antes, à imunidade também. Se o hospedeiro estiver com a imunidade boa para combater aquele agente, ele não vai causar doença, sabe? Então, a suscetibilidade desse indivíduo à doença também ou dessa população, né? E a utilização ao propósito, por exemplo, dos animais. A gente tem, por exemplo, animais que são utilizados em confinamento onde a gente vai ter hospedeiros muito mais suscetíveis a uma série de doenças do que hospedeiros que vivem em vida livre, por exemplo, que não estão em confinamento. Porque existe um estresse do confinamento, um estresse de temperatura, enfim. É toda uma condição do hospedeiro que vai dizer se ele vai ser ou não acometido por determinada doença. E aí os fatores do ambiente, né? Aí a gente vai, eu separei em componentes físicos, biológicos e socioeconômicos. Nos componentes físicos, eu separei em clima, a temperatura é extremamente importante para a ocorrência de uma enfermidade ou não, a umidade, a pluviometria. Por exemplo, a gente vai ter doenças que vão ocorrer principalmente na época de chuvas. É um caso da leptospirose, por exemplo, que são doenças que ocorrem principalmente em momentos que os índios pluviométricos estão com desequilíbrio, né? Quando a gente tem muita chuva, por exemplo, muita enchente, a gente sabe que os casos de leptospirose aumentam muito. Casos também de a irradiação solar causando câncer de pele também é um fator determinante do ambiente, sabe? Agindo para que outras enfermidades também venham a ocorrer. A contaminação da água, a topografia, a composição do solo, tudo isso é importante para que a gente tenha uma ocorrência ou não de uma doença. Outros componentes biológicos, a flora e a fauna, por exemplo. Se houver um desequilíbrio, por exemplo, a gente sabe que o desmatamento ocorre muito mais doenças entre as populações animais em locais desmatados, porque houve um desbalanceamento daquele ambiente onde esses animais costumavam morar, né? Sem falar que ocorrem aí outros problemas secundários que também a gente pode considerar como sendo um problema ecológico da doença. E tem também os componentes socioeconômicos, né? Como o sistema de criação que os animais são criados, por exemplo, o manejo que é feito com eles, o manejo das instalações, se as instalações são grandes, se as instalações são pequenas, se comporta uma quantidade de animal que a gente coloca lá. Então, isso são coisas que vão alterar as condições ambientais e que vão alterar a condição daqueles indivíduos, daquela população a ser suscetível a uma doença ou não. Depois, então, tratando um pouco mais sobre a dinâmica da transmissão da doença. A gente já sabe do que a gente precisa de alguns fatores, né? Para que a doença ocorra. A gente precisa de um agente, a gente precisa de um hospedeiro, e a gente precisa de um ambiente, né? Um agente, um ambiente e um hospedeiro suscetível. Então, a gente vai, a gente sabe que a doença, se tiver esses três fatores, ela pode ocorrer. Mas ela vai ocorrer como, né? Através de que meio? Então, aí a gente tem a cadeia do processo infeccioso. Então, as etapas que o agente passa através do meio para chegar até um novo hospedeiro. A gente tem, vai ter aí uma fonte de infecção, a gente vai ter uma via de excreção. Então, a gente tem a fonte de infecção que está contaminada com esse agente. Aí, essa fonte de infecção vai excretar esse agente. Esse agente vai ser transmitido pelo ar, pela água, pelo fômit, dependendo do agente, é claro, né? Então, a gente vai ter a transmissão desse agente. Depois, a gente vai ter a penetração desse agente em um novo hospedeiro. E esse novo hospedeiro vai vir a ser uma nova fonte de infecção e começar o ciclo novamente. Isso é uma reação em cadeia. Então, a gente precisa interromper esse ciclo, né? Essa cadeia em algum momento para que uma doença não se perpetue. Para que uma doença se perpetue, a gente precisa de todas essas etapas. Eu vou usar, por exemplo, o exemplo da COVID-19. Na COVID-19, a gente tem uma fonte de infecção, que é uma pessoa contaminada. Ela vai excretar esse vírus através do sistema respiratório, das gotículas de saliva. Através do ar ou do contato direto vai ocorrer a transmissão. Então, esse novo indivíduo vai ter a penetração do agente no seu sistema e ele vai se tornar um novo hospedeiro, podendo recomeçar o ciclo. Por isso que a gente tem que escolher uma dessas etapas para agir na cadeia do processo infeccioso. E, normalmente, a gente age nessa etapa aqui, na transmissão. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, a fonte de infecção pode ser qualquer ser vertebrado que abrigue o agente. Essa palavra vertebrado está grifada porque ela é extremamente importante. Os objetos inanimados, como fômitis, enfim, ambientes, né? Por exemplo, entre fômitis, a gente quer dizer coxo de animais, pote de, por exemplo, alimentação, de tomar água. Onde esses animais bebem água, se alimentam, isso que a gente chama de fômitis. E esses locais vão ser considerados veículos e não fontes de transmissão. Eles vão ser um veículo. Eles não participam, sabe, da perpetuação desse agente dentro deles. Ele só, o agente vai ficar ali por um tempo e ele vai morrer. Ele não vai conseguir se perpetuar naquele ser inanimado. E já os seres invertebrados vão ser considerados vetores. Como é o caso, por exemplo, de mosquitos, moscas. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre vetores. Depois a gente vai ter as vias de excreção. A gente teve hoje a fonte da contaminação, né? A gente falou agora da fonte da infecção. Então a gente passa para as vias de excreção. A via de excreção nada mais vai ser do que a porta de saída, né? O meio que esse agente vai utilizar para sair do indivíduo, né? Do hospedeiro, que é a fonte de infecção, e vai passar para outros indivíduos da população, né? Exemplos de vias de excreção. Sangue, sêmen, fezes, saliva, secreções, ou seja, tudo que for tecido vivo pode ser uma via de excreção. No COVID-19, por exemplo, a gente tem a principal via de excreção, né? Sendo as secreções respiratórias, né? Tanto de fezes, desculpa, de saliva, quanto de secreções nasais. Isso se estuda outras fontes de via de excreção, mas não é comprovado, né? Que exista outra, que se excrete, né? É pouco provável que se excrete de outra maneira que não seja, como é uma doença respiratória, né? Ela vai ser excretada por vias respiratórias. Assim como doenças reprodutivas vão ser excretadas por vias reprodutivas, né? Vão ser pelo sêmen, pelas secreções vaginais, enfim. Então, a gente vai ter nesse ponto aqui a forma como a doença, né? Como o agente vai sair do hospedeiro. E, então, depois que ele saiu do hospedeiro, a gente vai ter a via ou o mecanismo de transmissão dessa doença, que vai ser a forma com que o agente vai passar de um hospedeiro para outro. Essa é a etapa, como eu já tinha comentado antes, que a gente vai interferir quando a gente quiser parar um ciclo de uma doença. Como, por exemplo, na COVID-19, a gente se tentou, né? Está se tentando parar o ciclo da doença através da transmissão. Quando a gente usa a máscara, quando a gente usa álcool gel, a gente está tentando fazer com que essa transmissão cesse. Se eu estiver contaminada e eu usar uma proteção, eu não vou transmitir. Então, existem dois tipos principais de transmissão. A horizontal e a vertical. Isso é importante a gente visualizar sempre. A horizontal vai ser um agente que vai ser contaminado, ele vai ser, aliás, transmitido pela convivência entre os hospedeiros que vivem em um mesmo ambiente. Já a vertical é quando o agente vai ser transmitido do hospedeiro para os seus descendentes, ou seja, de uma mãe, de um pai para os seus filhos. Aqui eu botei essa imagem para a gente ter essa visualização horizontal da transmissão. São indivíduos ali que convivem junto, uma população que convive simultaneamente em um mesmo ambiente e se um desses bovinos estiver contaminado com uma determinada doença, a convivência deles vai permitir uma transmissão horizontal, se tratando de uma doença de efeito contagiosa, é claro. Essa doença vai passar para os demais indivíduos. A transmissão horizontal pode ser direta, indireta ou aérea. A gente diz que ela é direta quando não tem o intermediário. E ela pode ser por contato direto e por contato indireto. Isso às vezes confunde, a gente dizer é uma transmissão direta por contato indireto. Mas eu já explico. A transmissão horizontal também pode ser indireta quando a gente vai ter um intermediário. Esse intermediário vai ser um ser inanimado, que pode ser um veículo, um fomite, ou então um ser animado, que no caso vai ser um inseto ou um vetor. No caso, um invertebrado. E também pode ser aérea quando a gente falar de transmissão em longa distância, que o agente fica suspenso no ar sem que os animais tenham contato próximo nenhum. Nem direto, nem direto. Ele realmente passa a longas distâncias através do ar. Na transmissão horizontal direta por contato direto, a gente vai ter realmente o contato dos animais ou das pessoas através da boca a boca, do focinho a focinho, pele a pele. Quando for, por exemplo, uma doença reprodutiva, o contato das mucosas genitais. E uma transmissão horizontal direta por contato indireto vão ser aquelas que não vai ocorrer esse contato direto entre o focinho e o focinho, boca a boca. Vai ser através das gotículas, vai ser através do focinho, com as fezes. Normalmente acontece, por exemplo, com cães, com, enfim, é possível que ocorra esse tipo de transmissão, porque normalmente eles têm esse ímpeto de cheirar, de usar muito olfato, e algumas doenças são transmitidas por essa via. E também pelo focinho com feto abortado, muito comum em casos de bovinos e cuínos, que acabam se infectando quando vão lamber o feto ou vão, enfim, chegam perto do feto e acabam adquirindo doenças, né? O focinho placenta também, mesmo caso, ou a boca e nariz com a mão, que volto a falar, né? A COVID-19 é um ótimo exemplo, né? A gente está aí vivendo sempre com aquela importância de toda vez um veículo de comunicação pedindo para a gente passar álcool gel, justamente porque pode ocorrer essa transmissão horizontal direta por contato indireto da nossa mão, né? que está contaminada e entra em contato com a nossa boca ou nariz e vice-versa, né? Então, a transmissão horizontal indireta, né? Que é aquela que vai precisar de um intermediário, eu vou ter os veículos que vão poder passar essa transmissão ou os vetores, né? Os veículos eu vou considerar a água, o leite, material cirúrgico, o instrumental cirúrgico, vestimentas, né? Calçados, luvas, espéculos, as instalações, cama de frango, por exemplo, equipamentos utilizados. Então, a gente vai ter muitos veículos que vão transmitir doenças, seres inanimados que vão transmitir as doenças. E também a gente vai ter os vetores, que são os seres animados que vão transmitir doenças, como, por exemplo, os vetores. A gente vai separar, né? em vetores biológicos e vetores mecânicos. Os vetores biológicos são aqueles que vão se infectar e vão participar da replicação daquele ser, como é o caso, por exemplo, do Aedes aegypti. Ele vai, o agente vai ter uma etapa da vida dele dentro do mosquito. E também a gente vai ter os vetores mecânicos, onde não há replicação do agente no vetor. Como, por exemplo, a mutuca, quando ela carreia, né? A enemia infecciosa e curina. Os vetores mecânicos vão puramente levar um agente intacto de um ambiente para outro, de um hospedeiro para outro. Eles vão agir simplesmente como um aviãozinho mesmo, que vai só simplesmente carregar esse agente para outro hospedeiro. E depois a gente vai ter a transmissão vertical, que vai ser aquela de um animal, né? De um ser para os seus descendentes. A transmissão vertical mais comum é a transovariana, que é a transmissão do agente pelo gameta, né? Pelo ovário. É, pelo óvulo. Mas também pode ocorrer com os espermatozoides. Ela pode ser tanto no caso da fêmea quanto do macho, né? Mas ela vai passar através realmente dos genes que vão vir ali, né? E também tem a transplacentária, que vai ser a transmissão de um agente da mãe através da placenta. A gente vai ter a transmissão perinatal, que vai ser a transmissão no momento próximo do parto, naquele período antes, depois do parto, né? Naquele momento em que realmente há contato dos líquidos da mãe com o feto, né? Com a criança, enfim, ou com o bovino, o canino, enfim, com quem, qualquer que seja a espécie que estiver nascendo naquele momento ali, né? Então, naquele momento vai ocorrer uma troca, né? Do sangue da mãe, das secreções da mãe com as secreções do feto e aí a gente pode ter, sim, uma infecção, né? Nesse momento. E também pode ocorrer pela via do colostro ou do leite, né? No caso, tem que ser, para ser considerada uma transmissão vertical, da mãe dando colostro ou leite para os seus filhotes, né? Quando, por exemplo, um outro filho de outra mãe toma o colostro de uma, de outra, de outra mãe, né? Ele vai e se infecta, isso não pode ser chamado de transmissão vertical. Aí é uma transmissão horizontal. Porque, lembrando, transmissão vertical é aquela em que um indivíduo vai passar para os seus descendentes. E aí, depois, a gente vai ter os mecanismos de penetração. A gente já falou sobre a fonte de infecção, a gente já falou sobre a transmissão, a gente já falou sobre a saída, né? Do agente. Agora, a gente vai falar sobre a entrada dele. Como é que ele vai entrar dentro de um novo hospedeiro, né? É o meio, né? Então, que o agente vai utilizar para penetrar nesse novo hospedeiro. Ele vai ser, normalmente, pelas mucosas, né? E a pele, ou então, pela via hematógena, né? Como for o caso, por exemplo, de perfurações por agulha e tudo mais. Então, pode ser rural, nasal, genital. Os agentes podem entrar de diferentes formas, né? A COVID-19, por exemplo, entra pela via respiratória normalmente, né? E aí, então, quando esse agente penetrar, a gente vai ter a instalação da doença em um novo hospedeiro, onde o ciclo vai reiniciar. Esse novo hospedeiro, necessariamente, tem que ser um ser vertebrado, assim como a fonte de infecção, e ele vai, sim, se tornar uma nova fonte de infecção. E o ciclo da doença vai se perpetuar. Para que um hospedeiro se infecte, ele precisa ser suscetível ao agente, como a gente já tinha conversado anteriormente. E, então, eu trouxe alguns outros conceitos importantes dentro da dinâmica da transmissão de doenças, que eu acho que é bastante importante a gente salientar. Como, por exemplo, os vetores, né? Um vetor denota movimento quando a gente estuda isso em física, né? A gente sabe que um vetor é aquilo que se movimenta, né? Então, ele vai carregar esse vetor sem ter, necessariamente, sinais clínicos, né? Então, é o caso, por exemplo, do Aedes aegypti, do mosquito palha, enfim, a gente vai ter diversos invertebrados que vão transmitir doenças, as arboviroses, principalmente, né? Os vertebrados que carreiam doenças, eles não são vetores, tá? Eles vão ser hospedeiros intermediários, que mais pra frente a gente vai falar, mas isso é importante salientar, que vetores são seres invertebrados. O conceito de hospedeiro também, que vai ser o ser vertebrado que vai abrigar o agente e quando excretar o agente ele vai ser uma fonte de infecção, sim. E aí, as diferenças dos hospedeiros, né? Hospedeiro natural, acidental e o intermediário. O hospedeiro natural é aquele que é imprescindível pra que o agente se perpetue e se mantenha na natureza. Um hospedeiro acidental é, por exemplo, é um agente, aliás, um hospedeiro que não é necessário pra que o agente se perpetue. Eu uso muito o exemplo aqui do hospedeiro natural pra um hospedeiro acidental pra quem tem dificuldade com esses conceitos. Por exemplo, o morcego é um hospedeiro natural da raiva. Ele dificilmente morre de raiva. Se morrer, por circunstâncias, ele perpetua muito o agente antes de morrer. Diferente, por exemplo, de um cão de um humano que contrai a raiva. Esses são hospedeiros acidentais, são hospedeiros que vão, eles vão se infectar e vão morrer. O hospedeiro acidental, ele é um hospedeiro terminal. Ele pode desenvolver a doença, mas ele dificilmente vai dar seguimento ao ciclo. Porque, por exemplo, um cachorro pode até, um cão, pode até passar a raiva pra um humano. Só que, provavelmente, ambos vão morrer e o ciclo vai se encerrar ali. Por isso que ele também é chamado hospedeiro acidental de hospedeiro terminal. Depois, a gente vai ter o hospedeiro intermediário, que vai ser quando um agente vai precisar de mais de um hospedeiro, mais de uma espécie animal, né, pra completar o ciclo. Então, vai ter o hospedeiro que vai ser o definitivo, normalmente vai ser o hospedeiro natural, né, e o hospedeiro intermediário. O definitivo vai ser onde o parasita vai fazer a reprodução sexuada e o intermediário vai fazer a forma larval. Esse caso é o caso da tênia solium, por exemplo, onde o hospedeiro definitivo é o homem e o hospedeiro intermediário são os suínos. Ele vai ter, vai precisar de dois hospedeiros pra completar o seu ciclo. E também tem o conceito importantíssimo de reservatório. O reservatório vai ser aquele agente, aquele hospedeiro, aliás, desculpe, que vai manter o agente por longo período de tempo. Vai ser um ser vertebrado, isso é importante também, que vai disseminar o agente. É um mosquito, por exemplo, não é um reservatório, ele, volto a dizer, é um vetor. E esses reservatórios, né, vão também poder adoecer por causa da doença, podendo vir a óbito ou não, existem os reservatórios ecológicos, que são os que não adoecem, e os reservatórios epidemiológicos, que são os que adoecem. Depois a gente vai ter os indicadores de saúde. Os indicadores de saúde são importantíssimos para demonstrar o status sanitário de determinado ou de permitir os dados pedidos de combate à doença e os gastos com aquela doença. Por exemplo, os indicadores de saúde são bastante utilizados, por exemplo, quando um governo ou, enfim, quando uma entidade quer saber se vale a pena ou não tratar determinadas doenças. Existem doenças que são muito onerosas de serem combatidas. Então, as pessoas responsáveis optam por não tratar, não mudar, não investir na cura ou na prevenção dessa doença, porque não vale a pena economicamente. isso é mais comum, por exemplo, com animais. A gente tem, por exemplo, algumas doenças em suínos, em aves, principalmente animais de produção, que normalmente os proprietários, os responsáveis, ali não vem motivo para tratar. Então, eles acham que é melhor abater esses animais do que tratar. Isso é feito através de indicadores de saúde, o quanto vai morrer, o quanto vai ficar doente, enfim. Os principais indicadores de saúde são morbidade, mortalidade e letalidade. A morbidade vai ser o número de indivíduos expostos ao agente que vão adoecer. Ou seja, a morbidade vai falar dos doentes. Se eu digo que uma doença tem uma alta morbidade, significa que tem muitos indivíduos que vão ficar doentes, que vão adquirir aquela doença e vão acabar tendo a enfermidade propriamente dita. E ela possui dois principais indicativos, que são a prevalência e a incidência, que são chamados medidores de frequência. A gente vai falar um pouco mais sobre a prevalência e a incidência ainda nessa aula, e depois a gente vai ter uma aula só sobre cálculo de prevalência e de incidência. depois a gente vai ter também como indicadores de saúde a mortalidade, que vai ser o percentual de indivíduos expostos ao agente, no caso toda a população de risco, que vai evoluir para óbito. Então, aí eu vou ter que considerar, por exemplo, se eu quiser considerar a mortalidade da COVID, por exemplo, eu vou ter que considerar todos os humanos. Só que como todos os humanos é uma população muito grande, normalmente se faz esse cálculo através de a cada 100 mil habitantes. É um para 100 mil habitantes, é tanto para 100 mil habitantes. Isso é uma medida normal de se estipular a mortalidade. Então, a mortalidade vai ser o percentual de indivíduos expostos ao agente que evoluem para óbito, ou seja, da população total quantos morreram. Que é diferente de letalidade. Isso é importante nunca confundir. A letalidade vai ser o percentual de indivíduos que desentenderam a doença. Isso vai indicar que vocês ficaram doentes quantas morreram. Eu trouxe aqui no Ministério da Saúde, ele disponibiliza os dados da COVID, né? E aí eu fui lá um dia aleatório e peguei os dados que nos interessam na aula hoje. Então, a gente tinha aqui os óbitos confirmados e é com eles que a gente vai trabalhar, né? Os óbitos confirmados da COVID-19, desse dia aleatório que eu peguei, a gente tinha, na época, 507.109 óbitos acumulados, 2.392 casos novos, mas os entes que nos interessam são a letalidade e a mortalidade que é o que a gente está estudando nesse momento, né? Então, eu tinha aqui nesse dia que a letalidade era de 2,8% e que a mortalidade era de 241,3 mortes a cada 100 mil habitantes. Então, se eu digo que a letalidade é 2,8%, eu quero dizer que 2,8% daqueles indivíduos que contraíram o vírus, que ficaram doentes com o vírus, 2,8% faleceram. 2,8% vieram a óbito. E, se eu for considerar a população em geral, eu tenho que a cada 100 mil habitantes morrem 241,3 mil independentes que ficaram doentes ou não. Então, a letalidade é o que vai nos indicar a gravidade da doença. O ebola, por exemplo, se a gente for considerar a mortalidade do ebola, é uma doença que não tem uma mortalidade muito alta porque não morreram, é uma doença normalmente limitada geograficamente. A gente não tem muitas pessoas que morreram por ebola. Porém, a letalidade do ebola é extremamente alta. A letalidade da raiva é extremamente alta. Então, as pessoas que adoecem por raiva, que adoecem por ebola, muitas morrem. Então, por isso, a letalidade, a gravidade é alta. depois a gente vai ter os métodos empregados em epidemiologia, que nada mais vai ser do que as estratégias utilizadas para avaliar os elementos relacionados à saúde da população. Então, eu vou utilizar, eu vou lançar a mão de algumas estratégias para a gente saber como que aquela população está se comportando frente a determinado agente, a determinada doença, a determinado novo medicamento, enfim, isso a gente traz para a doença porque a gente está falando de epidemiologia. Mas a gente pode usar esse tipo de estudo para diversos outros indicadores, né? Então, a gente vai ter os estudos experimentais e os estudos observacionais. Os estudos experimentais vão ser principalmente os laboratoriais, os ensaios clínicos randomizados e as intervenções comunitárias. Já os estudos observacionais vão ser os transversais, os estudos de coortes e os estudos casos controle. Dentro dos estudos experimentais, então, a gente tem os estudos laboratoriais, onde a gente vai ter ele sendo realizado sob condições controladas, ou seja, eu vou controlar tudo o que eu quiser dentro daquele estudo. Vou controlar a temperatura, vou controlar o número de indivíduos, vou controlar o número da população, eu vou controlar tudo. Vai estabelecer fielmente uma relação de causa e efeito. Eu vou pegar, por exemplo, um agente e eu quero saber se esse agente causa essa doença. Eu vou inocular ele em hospedeiros suscetíveis e vou saber se ele causa ou não uma doença. Ele vai, principalmente, utilizado em modelos animais por questões éticas, tem muitas questões éticas envolvidas, inclusive em animais. hoje em dia a gente tem já todo um protocolo que tem que ser feito para que se possa realmente fazer um estudo laboratorial com espécies animais. Camundongos são muito conhecidos por serem modelos utilizados para esse fim, mas enfim, isso cada vez é mais complicado por toda a questão que nas últimas décadas os direitos dos animais evoluíram muito nesse sentido, então a gente tem que, para que um estudo desse nível seja feito, é preciso que tenha a necessidade dele ser executado com aquela espécie, a gente tem que comprovar que precisa ser em animais vivos e também toda a questão de controle de dor, enfim, que a gente não pode fazer com que esses animais tenham qualquer tipo de sofrimento, a não ser que seja extremamente necessário e importante para a população, né? E também sempre que a gente for fazer um estudo laboratorial, a gente tem que comparar um grupo com um grupo controle, um grupo tratado e um grupo controle. Eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, se eu quero saber se um agente X causa uma doença determinada. Eu vou pegar o agente X, eu vou inocular em um grupo, né, que eu vou chamar de grupo A, de camundongos, de ratazanas, enfim, do grupo que eu escolhi, de coelhos, existem diversas espécies animais que são utilizadas, né, em laboratório, dentro dos biotérios para realmente testar se um medicamento ou uma determinada gente causa ou não doença. Eu vou pegar o meu agente X, que eu quero saber se causa a doença X, e vou inocular nos animais, e aí eu vou, depois, ao fim do estudo, eu vou me perguntar, desenvolveu a doença? Eu posso me perguntar diversas outras coisas. Converteu alimento ou desenvolveu doença? Quantos desenvolveram por quê? Enfim, eu posso me fazer diversas perguntas dentro de um estudo laboratorial. Isso é realmente uma visão bem simplista de como ele funciona. E eu sempre, né, tenho que ter um grupo controle. Esse grupo controle não vai poder ter desenvolvido a doença X. Por exemplo, se eu quisesse saber se o tabaco causa câncer de pulmão, um exemplo, e aí eu ia inocular lá, de alguma forma, o tabaco nesses animais que eu quisesse fazer o experimento, e os animais do grupo controle não poderiam desenvolver o câncer de pulmão. Porque se os animais do grupo controle desenvolverem essa doença, quer dizer que foi algo externo, né, o agente que eu estava inoculando naqueles animais. Pode ser a alimentação, pode ser o ar do laboratório, pode ser diversos outros motivos. Pode ser a genética deles que já vinha com alguma predisposição. Então, eu tenho que ter sempre o grupo controle para comparar. Eles vão ser o grupo branco, que a gente diz, né, não tratado. E vai usar como uma conta que a gente também pode fazer com um alimento. por exemplo, se eu quero saber, introduzir um alimento na dieta dos animais e saber quanto de conversão alimentar aconteceu. Isso é muito comum em animais de produção e a gente tem questões éticas muito mais tranquilas porque a gente não vai realmente causar sofrimento nesses animais, né. Depois a gente vai ter os ensaios clínicos randomizados, que vão ser muito utilizados para desenvolver novas drogas e novos imunizantes. A gente passou aí no ano de 2020 por ensaios clínicos randomizados para a produção da vacina contra a COVID-19, né. Um ensaio clínico randomizado, ele precisa seguir três critérios básicos. Ele precisa ser aleatório, ele precisa obrigatoriamente ter um grupo placebo e precisa ser um estudo cego. Quando eu digo que um estudo é cego, significa que as pessoas que estão participando desse estudo não podem saber se elas são grupo placebo ou se elas são grupo tratamento. A gente chama um estudo de duplo cego o quanto nem os participantes vão saber e nem o pesquisador vai saber. Aí ele é um estudo duplo cego e normalmente ele tem mais credibilidade ainda, porque aí a gente não tem nenhuma interferência do pesquisador dentro daqueles resultados. Por exemplo, para fazer um ensaio clínico randomizado da vacina, eu pego uma população aleatória, né, uma amostra da população, normalmente não vai dar para vacinar sete bilhões de pessoas, então a gente vai pegar uma amostra, né, uma da população e a gente vai separar em dois grupos. Um grupo vai receber a vacina e um grupo vai receber o placebo. Esses grupos não vão saber qual grupo é qual e aí a gente vai ver depois, né, depois de um determinado tempo, quantas pessoas do grupo A adoeceram ou não adoeceram e quantas pessoas do grupo B adoeceram ou não adoeceram. E através disso, a gente vai fazer uma série de estudos e descobrir se essa vacina foi ou não eficaz, quais foram os efeitos colaterais, enfim, a gente pode saber, por exemplo, pelo grupo placebo e grupo vacina, se os efeitos colaterais são psicológicos ou não. Normalmente, o grupo placebo é utilizado justamente para eliminar os fatores psicológicos de uma pesquisa. depois a gente vai ter os estudos transversais, que são o sinônimo de estudo transversal é estudo seccional, inquérito epidemiológico, estudo de prevalência, esse já vai ser um estudo observacional. Antes a gente estava falando de estudo experimental, esse é um estudo observacional. O estudo transversal, seccional, ou prevalência, ou inquérito epidemiológico, vai ser um estudo que vai determinar a prevalência, ou seja, a frequência de um determinado tópico relacionado à saúde em uma população em um determinado momento. Eu quero saber a prevalência de câncer de pulmão em fumantes numa cidade X. Então, eu posso fazer um estudo que eu vou chamar de transversal para saber esse dado. Ele vai servir, então, para se ter um panorama de uma determinada doença ou de um determinado fator causador de doença e ele serve também para moldar gastos públicos com determinada doença, para avaliar programas de controle de determinada doença. Normalmente, se faz um estudo de prevalência para saber qual é o tal status epidemiológico daquela população frente a determinada doença. Eu quero saber, por exemplo, casos de diabetes. Então, eu faço um estudo de prevalência para saber como está esse número, como está o status sanitário dessa população. Eu vou falar aqui rapidamente sobre o cálculo de prevalência, mas como eu já comentei, a gente vai falar mais a fundo sobre isso, talvez a aplicação em provas também, para a gente realmente aprofundar um pouco, que é bem interessante da gente saber esses dados. Para fazer o cálculo da prevalência, eu vou ter que ter um número total de casos da doença dividido pela população de risco. Então, eu vou ter que ter um número total, por exemplo, de casos de covid, se eu quero saber, ou de diabetes. E aí, eu vou pegar a população de risco, se for a população de uma cidade, por exemplo, eu quero saber o caso de diabetes, eu pego o total de pessoas com diabetes e divido pelo total de humanos que moram naquela cidade. Isso vai nos dar um número de zero a um, que se convencionou ser multiplicado por cem, para que se tivesse esse número em porcentagem. e essa porcentagem eu vou chamar de índice de prevalência. Lembrando, eu vou considerar o número total de casos da doença, certo? E eu vou considerar toda a população de risco para aquela doença. Então, por exemplo, se eu quero saber a prevalência de fumantes com doença cardiovascular no bairro X, eu vou pegar toda a população de fumantes daquele bairro, que aqui eu inventei que são 800 pessoas, e eu vou então analisar quantas pessoas nesse bairro dessas 800 pessoas fumantes tinham doença cardiovascular. E aí eu vou descobrir que foram 400 pessoas, certo? Então, eu vou pegar a minha fórmula, né, e eu vou botar as pessoas com doença cardiovascular, que são 400 pessoas, dividido pela população total de risco que eu estava procurando. Eu queria saber em fumantes, então a minha população total é 800 pessoas. E aqui, multiplicando isso por 100, eu vou ter um resultado, né, que 50% da prevalência que existe, né, 50% de prevalência de doença cardiovascular em fumantes no bairro X, certo? Depois a gente vai ter os estudos de coortes, que vão ser chamados também de estudo de acompanhamento, estudo longitudinal prospectivo, estudo de incidência, tudo a mesma coisa. Eles vão se tratar, eles vão tentar determinar, eles vão determinar a incidência de determinada doença, ou seja, vão acompanhar o número de novos casos de uma doença na população. Antes eu sabia a quantidade de doentes que eu tinha na população, como uma foto. E aqui eu vou ter os novos casos, eu vou ter que acompanhar por um período, eu vou ter que esse estudo ele vai ser prospectivo, certo? É muito utilizado para associar, né, um fator de risco como a causa da doença. E sempre vai levar em consideração um período de tempo, como eu comentei. Ele vai servir, né, para saber o risco de acometimento de determinada doença. Então ele vai ser bastante fidedigno quanto a isso. Eu vou pegar, então, para fazer um cálculo de incidência, eu vou considerar os novos casos daquela doença em uma população e vou diminuir pela população de risco. No caso, se for uma doença em humanos, numa cidade, eu vou pegar os novos casos daquela doença e dividir por todas as pessoas daquela cidade. E aí, então, eu vou ter a incidência que eu vou sempre relacionar com o período de tempo. Por exemplo, que em tantos meses a incidência foi tal. Então, o cálculo da incidência, pegando de novo aquele exemplo que eu tinha dado na prevalência, eu quero saber a incidência agora de doença cardiovascular em fumantes no bairro X em seis meses. Então, a gente vai ter aqui o cálculo de incidência, o número de novos casos em uma população dividido pela população de risco. Então, a gente vai ter, antes a gente tinha quantos casos eu tinha naquela população e agora eu vou ter no caso a incidência, eu vou ter um número de novos casos nessa população. A incidência, então, eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu utilizei antes na prevalência, eu quero saber a incidência agora de doença cardiovascular em fumantes no bairro X em seis meses. Eu sei, já que a população de fumantes que eu inventei antes é 800 pessoas. Mas eu já, no meu estudo de prevalência, eu descobri que 400 pessoas já possuem doença cardiovascular. Então, para fazer esse estudo da incidência, eu vou desconsiderar as pessoas que já estão doentes e eu vou querer saber só o número de novos casos. Então, eu vou ter as pessoas do bairro, que moram no bairro, menos as 400 pessoas que já adquirem a doença e já, eu só quero saber os novos casos. Então, a minha população inicial vai ser de 400 pessoas. Então, eu escolhi seis meses e eu vou considerar de janeiro a junho. Eu vou observar essas pessoas de janeiro até junho. Durante esse período, eu descobri que 100 pessoas adoeceram. Então, eu vou colocar lá na minha fórmula e vou descobrir que, vou dividir os 100 que adoeceram dividido pelos 400 que eram a minha população inicial daquelas pessoas que não tinham doença cardiovascular e vou descobrir, então, multiplicando isso por 100, é 25%. Ou seja, a minha incidência de doença cardiovascular em fumantes foi de 25% em seis meses. Depois, a gente vai ter os estudos de caso controle, que também são conhecidos como estudo longitudinal retrospectivos. O estudo de incidência era um estudo prospectivo porque ele acompanhava, ele pegava um presente e ia acompanhando os casos conforme o tempo ia passando. Já o estudo de caso controle, ele vai associar o fator de risco à doença assim como a incidência, porém, ele vai pegar casos diagnosticados e pessoas já sabidamente saudáveis. Então, ele vai buscar lá atrás e vai utilizar para isso questionários, entrevistas, registros médicos, enfim, outros, não vai ser uma observação em tempo real, ele vai buscar em registros passados. Isso, às vezes, é um pouco problemático pela subnotificação, pela falta de registro adequado, pela falta de um sistema realmente que englobe todas as pessoas e que registre corretamente. A gente tem municípios, por exemplo, que não tem um registro de vigilância realmente que seja efetivo, isso ainda é uma coisa que está sendo implementado no Brasil, né? Então, a gente vai ter um pouco de problema nessa questão de talvez não ter os dados, né? Mas quando a gente tiver, é possível fazer um estudo de caso controle retrospectivo, né? depois, então, a gente vai ter a distribuição temporal e espacial das doenças. Eu vou, né, distribuir temporal e espacial as doenças porque isso vai fornecer informações importantíssimas a respeito da doença, né? Por exemplo, quando ela começou, onde ela começou, o tipo da doença e a forma de transmissão, os possíveis fatores de risco, o padrão de disseminação e se provavelmente esse estudo, né, da distribuição temporal e espacial da doença, ela vai me indicar o que eu preciso fazer para combater essa doença. Por exemplo, quando a COVID começou, né, a gente sempre se perguntava onde e tudo mais, a gente descobriu que foi na China, começou em 2019, era um tipo de doença respiratória, a forma era através de segressões respiratórias, os fatores de risco, a gente descobriu mais para frente que eram os idosos, por exemplo, pessoas com diabetes, pessoas com pressão alta, os padrões de disseminação, a gente descobriu, então, que eram pessoas próximas, locais fechados, então, tudo isso a gente vai, conforme a gente vai estudando a distribuição temporal e espacial das doenças, a gente vai tendo como controlar esses fatores para tentar fazer com que seja combatida ou prevenida essa doença, né, a distribuição temporal, então, ela vai se dar, ela tem três principais distribuições, esporádica, endêmica e epidêmica, esporádica vai ser uma doença rara, né, uma enfermidade rara, ou também chamada de paraendêmica, não vai ocorrer na maior parte do tempo naquela população, vai ser imprevisível, né, saber quando vai acontecer, ela vai surgir em intervalo irregular e normalmente quando você não esperar, quando ela ocorrer provavelmente vai ser em número pequeno de indivíduos. Depois eu vou ter uma doença endêmica, que é uma doença previsível, que sempre ocorre normalmente no mesmo período naquele local e pode oscilar um pouco em número, maior numa época ou menor e geralmente é uma doença esporádica, uma doença esporádica, né, pode se tornar endêmica quando a gente tiver o acometimento, né, de muitos animais, a gente tiver, por exemplo, um sistema desbalanceado, muitos hospedeiros suscetíveis naquele momento, é uma doença que era esporádica, pode vir a se tornar endêmica. E uma doença epidêmica vai ser quando ela vai ocorrer em forma de surto, ou seja, um grande número de casos em um curto espaço de tempo. Ela pode ser em ponto, né, num terminado local ou em propagação e ela vai ocorrer quando ocorrer em escala mundial vai ser chamada de pandemia, que é o que a gente vive nesse momento, né. E já a distribuição espacial das doenças, a gente vai separar elas em áreas livres ou indênis, áreas paraendêmicas ou esporádicas, áreas endêmicas e áreas epiendêmicas. As áreas livres, né, são aquelas onde o agente não vai estar presente, mas que pode ter hospedeiros suscetíveis e um ambiente favorável. Então, se um agente entrar nessa área indênia ou livre, provavelmente ocorrerá um surto ou uma epidemia, porque esses indivíduos, né, essa população que mora nesse local, que vive nesse local, não tem anticorpo contra essa doença. Então, lá, a gente vai ter um problema, não é muito indicado, digamos assim, não é o que se espera quando a gente fala em um ambiente global, onde todo mundo se viaja e tudo mais. Infelizmente, a área livre não é muito desejada, porque a gente tem nessa área livre um problema, né, que qualquer agente que entra ali, ele pode ser muito letal. Então, a gente tem esse porém, né. Depois a gente vai ter as áreas paraendêmicas ou esporádicas, que são lugares, né, populações, onde, populações, desculpa, onde a doença vai ocorrer esporadicamente, devido à introdução do agente, do hospedeiro ou da alteração no meio ambiente. Por exemplo, eu posso ter um agente circulante, mas não ter os hospedeiros ali. Eu posso ter, ou então, por exemplo, uma área onde normalmente não acontece aquela doença, mas porque fez muito calor ou porque choveu muito, a doença acabou ocorrendo naquele lugar. Depois eu vou ter as áreas endêmicas, que possuem todos os fatores para a ocorrência da doença, ou seja, o agente, o hospedeiro e o ambiente, e normalmente vai apresentar a doença acontecendo ali, esporadicamente não, mas enfim, em determinadas épocas do ano, normalmente, ela vai ocorrer naquele lugar, porque tem todos os fatores necessários para que a doença ocorra. E normalmente nesses lugares que forem endêmicos, a gente não vai ter surto, porque os animais ali, as pessoas, enfim, vão ser, vão possuir já anticorpos, enfim, vão, no caso, a gente não vai ser introduzido naquela população. A área vai ser chamada então de endêmica quando possui todos os fatores para a ocorrência da doença, e ela pode apresentar tendências estacionais, como por exemplo, período de chuva, ou enfim, de muito calor, a gente pode ter uma tendência que todo ano naquela época a doença se manifeste. E depois a gente vai ter as áreas ependêmicas, que são áreas endêmicas, onde esporadicamente, por questões ambientais normalmente, ou questão de entrada de novos hospedeiros, a gente vai ter a ocorrência de surtos. Ou seja, são áreas onde o agente, enfim, os hospedeiros e o ambiente estão sempre pré-dispostos a que a doença ocorra, só que eventualmente a gente vai ter picos de casos de doença, então essa doença vai ser ependêmica. Então por hoje era isso, na próxima aula a gente vai falar sobre vigilância epidemiológica, eu vou trazer algumas provas, algumas questões para a gente observar algumas questões bem importantes e até mais.